A Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Água, um bem cada vez mais raro e caro Mas por que pagar tanto por algo que literalmente cai do céu? Foi na cidade de Itajaí que dois jovens empresários passaram a pesquisar Como aproveitar de maneira eficiente toda esta água que recebemos de graça Eles criaram um sistema vertical de armazenamento de água da chuva Com tubos e conexões ajustáveis ao layout de edificações urbanas ou rurais 50% da água usada é desperdiçada com excesso de lavar uma calçada, um carro Construímos um sistema de captação da água da chuva Que capta diretamente da calha já armazenando na própria parede Uma captação vertical Gerando no caso uma economia para o bolso do cliente, da pessoa, do usuário dessa água Da chuva e também para as prefeituras, para as localidades onde tem o tratamento da água Que todo mundo usa hoje em dia Esta empresa, na cidade vizinha de Balneário Cambriú, já está utilizando a invenção dos jovens empresários A estrutura do telhado foi montada com PVC com conexões próprias, substituindo a madeira Assim é possível utilizar a própria armação para o armazenamento de água, como cisterna superior A água da chuva é coletada por calhas no final do telhado, descendo por um tubo coletor, sendo previamente filtrada Esta água fica armazenada na estrutura dentro do PVC, que é oco Há uns seis meses atrás, quando nós aplicamos esse mecanismo de coleta de águas aqui no parque Nós tivemos um consumo drasticamente reduzido na conta da água que compramos da cidade Acredito que em torno de 40% Hoje usamos a água do município apenas para as cozinhas, a parte que realmente requer uma água extremamente potável O restante do consumo de água no parque, que seriam para fins de lavagem de cartes, dos carros da empresa, inclusive das arquibancadas E nossa, maravilhoso, a gente vê que o trabalho, apesar de pequeno, uma pequena área de coleta, conseguimos atingir resultados fantásticos A procura em soluções de armazenamento de água ocorre em vários setores, principalmente na construção civil O reservatório de água de chuva pode ser tanto usado na fase de obra, quanto depois na entrega do condomínio Então, além de ser um ponto ambiental muito positivo, ele gera uma economia financeira para os dois lados Algumas cidades já estão começando a exigir esse tipo de sistema, já é obrigatório, então é uma tendência O empresário Hamilton Barbosa afirma que sua invenção irá ajudar a solucionar o problema de escassez da água tratada Nós já estamos em fidelizando uma parceria com os órgãos ambientais e prefeituras vizinhas da Itajaí Para o oferecimento desse produto para construtoras, para utilizar como medida compensatória E também casas residenciais que estão em pontos mais isolados e que sofrem com a carência da água Durante a temporada, por exemplo, que tem um uso maior De Itajaí, quem sabe para o mundo, afinal a água é o bem mais precioso de toda a humanidade